Música Coisa estranha A mulher está escondendo algumas coisas, viu? Eu ouvi, estranho desse jeito Mãe, o que ela tem na mão? Eu não sei, filho, mas ela parece que está escondendo alguma coisa Alguma coisa ela está levando Música 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 Mas ela parece que está acalendendo alguma coisa Onde ela deixou? Será que ela escondeu alguma coisa por ali? Ei, senhora! Senhora! Ei, espera! Calma! Ei! Senhora! Ela simplesmente sumiu Mas eu tenho certeza que ela vinha descendo com alguma coisa Só se você estiver enganada Só se você estiver enganada, né? Muito enganada Porque Eu vi ela carregando alguma coisa e ela voltou sem nada Isso está muito estranho, viu? Muito estranho Se você não tiver um negócio que ela Tem que limpar E ela vai colocar esse negócio aqui Pode pintar aquele Música 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 Mas ela está escutando esse barulho de bebê? É o Caio falando, né? Não, filho O Caio está aqui Eu também estou ouvindo esse barulho de bebê Você ouviu também? Eu ouvi sim Estranho Isso nunca acontece Não tem bebê por aqui Será que aquela mulher estranha deixou Será que ela estava carregando um bebê? E deixou ali? Não é possível Não é possível Eu vou ter que procurar Tem que ir atrás desse barulho de bebê A gente toma e vai Pois então vamos, vamos Vamos, vamos, Cadu Vamos, Cadu Está vindo por aqui, olha Gente, o barulho está mais alto O choro do bebê está mais alto A gente está chegando perto, viu? Vamos por aqui Vamos descar por aqui Tem alguma coisa aí, Cadu? Não Não tem nada aqui Nossa, aqui não tem nada Vamos voltar, Cadu Vem? Acho que deve estar por ali Vamos, vamos Está aumentando o choro Gente, não é possível É um bebê Não é possível Eu achei Meu Deus É um bebê Calma, calma, Cadu É um bebê É um bebê Meu Deus Meu Deus do céu Olha isso Um bebezinho Ai, meu Deus Mãe Aquela mulher deixou esse bebê abandonado Não tem ninguém Não tem ninguém E agora? O que a gente vai fazer? Mãe, a gente precisa levar esse bebê para cuidar dele E não pode ficar aqui Senão não vai ser um bebê abandonado, gripado ou doente É verdade, filha A gente precisa cuidar desse bebê Está aí aqui Vamos Vamos lá Vem, Caio Vamos Ai, meu Deus Mas, mamãe Você tem que ir aqui Seu bebê? É, filho Mas eu já tenho você e o Caio, né? É mesmo Se a senhora quiser Vai ser mais um primo na nossa família Ah, gente Realmente eu não sei o que fazer com esse bebê Mas a gente vai ter que procurar alguma coisa para fazer E não podemos deixar esse bebê aqui, né? É mesmo, né? Vamos lá Vamos lá Que a gente vai ter que cuidar desse bebê Ô, nenéninho Você gostou, né? Ela gostou? É uma nenenzinha, né? E ela tem um olho azul igual o seu Ela pode ser a sua irmãzinha Você quer? Quer? Ai, meu Deus E aí, gente? Acharam alguma pista? Nada Nada Nada? De jeito nenhum Ali, te andou Todinho e não encontramos nada Então, eu voltei toda aqui e não encontramos nada Nadinha de nada Nadinha de nada Nadinha de nada Você acha que ela tem cara de quem? Stephanie Stephanie? O que você acha? Não Acho que precisa de Maria Maria? Então vamos botar Maria Sofia? É Maria Sofia Maria Sofia, né? Que bonitinha Maria Sofia Maria Sofia? Eu vou chamar ela de Maria Maria Sofia Maria Sofia Você tá raro? Ela tem os olhos assim Elaставa ela E ela 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 É ela Orta E ela Pode ser Vamos, vamos, vamos! Ei, gente!